O Parque Aquático também é uma opção para se refrescar no verão. A Fernanda está de férias e trouxe a filha de dois aninhos para brincar na piscina. Quando tem a tempo para a gente aproveitar mais a família, sim, é um lugar muito bom. No Parque Aquático também tem muita aventura. Nesse tuboágua de 60 metros, a velocidade pode chegar a 50 quilômetros. O Parque Aquático é um lugar seguro. Em cada piscina tem um guarda-vidas. Já nos brinquedos, os monitores sempre estão de olho. Nós temos os brinquedos, todos são monitorados, salva-vidas no parque, parte de bombeiro, guardião de piscina e para passar um dia bem legal mesmo. E para a alegria dos visitantes, os dias de sol têm cooperado. A água está boa? Está fresquinha aí? Está, está muito boa. Aqui no parque o pessoal também pode assar uma carninha, fazer um piquenique e até aproveitar a quadra poliesportiva. Música 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 Música